Outra asa, aquele olhar, existia alguém tão linda Que não acreditava no amor e nem sequer sabia Queria encontrar alguém especial Queria lhe fazer feliz E com ele eu irei um amor sem igual Meu coração só pulsar por você E ao te encontrar descobri um grande amor O seu olhar levou toda a minha dor Você me aceitou como eu sou Você me aceitou como eu sou Você me aceitou como eu sou